Eu sou o Vlad Oliver e neste vídeo a gente descobre que vai precisar de um plugin para fazer a bagaça, o X-Particle. 600 dólares! Dá pra encarar? Aqui a gente encara qualquer coisa. Vai encarando a multidão daí que eu encaro daqui. Depois a gente divide o prejuízo. Bem, eu vou confessar um troço para vocês. Quando eu comecei esse tutorial, eu não tinha noção de que eu ia precisar de um plugin, que é o X-Particles. Que é um belo plugin do Cinema 4. Então eu tive que vir para uma outra máquina onde eu tinha o X-Particles. Ok? Porque no meu sistema eu não tenho. E esse plugin custa 600 dólares, ou seja, a gente não tem um monte deles espalhados por aí. Vejam o seguinte, eu posso simplesmente apagar o Mixamo Rigs, posso apagar toda a parte rigada do modelo da Mixamo e ficar unicamente com o modelo em Point Cache. Vejam, se eu dou um Shift... Opa! Se eu dou um Shift eu não faço nada, né? Se eu dou um Shift aqui, opa! Um Ctrl. Eu sempre estou me enganando. Eu posso vir aqui, por exemplo, e modificar algumas coisas. Por exemplo, o Scale. Ah, não desse, né? É, não, pode... Acabei fazendo uma bobagem, peraí. Vamos pegar... Vou dar um Ctrl aqui. Vamos ver quem é o Dude1. Muito bem, vamos pegar isso aqui e... Vejam, o que eu estou fazendo? Eu estou movimentando eles para se tornarem diferentes, ok? E eu posso, inclusive, mexer no Offset. Vejam... Isso dá a impressão, mudando as texturas, etc, etc, que nós temos duas pessoas correndo. Porque a diferença de movimentos aqui acaba gerando... Vejam, como eu aumentei o Scale aqui, ele não vai até o fim, ok? Mas, basicamente, o que eu queria mostrar é que isto é uma possibilidade. Ok? Vou apagar esse Dude1. Manter só o Dude, ok? E... Vamos... Vamos a uma outra cena aqui do nosso... Untitled 2. Que é o XParticles, ok? É... Como é que a gente faz isso? Vamos tentar reproduzir esse negócio novamente. Open... Open... Ops... Não vou open nada. File New, ok? Você vem aqui no XParticles... É... Um Emitter, ok? O emissor está aqui. Você vem aqui no XParticles de novo System. E se eu não me engano, põe o Emitter embaixo do System, ok? Quando você... Ao você abrir o seu System, o Emitter aqui, você tem várias... É... Vários controles de emissão, ok? Vejam... Ele começa com um retângulo default, ok? O que eu fiz desse retângulo default aqui foi... Eliminar esse Radius, ou seja... Eu só queria... Ah... Não, acho que eu estou fazendo besteira. Vamos voltar aqui no Emitter... Emission... Onde eu estava? É... Eu mudei o Radius do Emission e não era para fazer isso. É... Eu perdi um pouco a familiaridade com esse negócio aqui, mas... Uma das coisas que enganam a gente é que ele faz um máximo de partículas aqui. Só que... 25. Eu quero poucas partículas, ok? E... Eu não estou achando onde está o meu... Óbvio... Ah! Aqui! Aqui eu dou um zero. Porque eu queria que a emissão fosse única e exclusivamente de 25 partículas em média de birth e muito menos... Ok? Muito menos emissão. É... Como a gente só vê Dots aqui... Eu posso vir aqui... Pegar uma Sphere... Display... Grow Shade Online... Ok? E o que que eu preciso fazer? No Emitter aqui... Vamos ver se é isso mesmo, né? No meu System... Acho que é no meu System... Eu acho que isso aqui me lembra muito... O... Vou no System mesmo... Aqui no Shoes Generator... Ele me lembra muito o... Real Flow, ok? Quando eu coloco o Generator aqui que vem esse monte de gente aqui... Eu posso botar... A minha Sphere... Aqui... Ok? Embaixo do... Ok? E é isso que eu precisaria ter em princípio... Para trocar... Esse objeto sendo gerado aqui pelo nosso Dude... Ok? Vejam ainda aqui... Uma das coisas que a gente pode fazer aqui... No nosso Emitter... É... Puxar do Object... Para... Thousand... Ok? E isso significa que o nosso Emissor... É maior... Ok? Estou... Trabalhando com este... Objeto aqui de baixo... E outra coisa que a gente vai precisar fazer aqui... É... O seguinte... Vira aqui... No... É... Emissor... Parameter aqui no Emission... No Intersect... E vou colocar um Radius de 30... Ok? De forma que... É... Ainda não está muito bom isso aqui... Vamos ver se a nossa Steer... A gente pode diminuir o tamanho dela... De forma que a interação fique mais... Visível... Ok? É... É meio maluco isso aqui... Mas... Eu vou confessar a vocês que... Isso aqui não é o... Objeto da nossa... Objeto da nossa... Do nosso projeto... Ok? Então... Eu não vou me preocupar em fazer isso muito certinho... Eu apenas estou mostrando... Quais são... Os caminhos... Para a gente criar... Uma multidão... No Cinema For... Ok? Se... Por sua vez... Eu venho no Object... E crio... Uma diferença de ângulo... Ok? Vejam que... Vejam que... Ele... Os objetos aqui... Começam a se... A se interrelacionarem aqui... Ok? Mas vejam que eu ainda estou... Ainda estou achando esse... No Intersection... Vou aumentar um pouco esse Radius aqui... E ver se... Isso ajuda... Não... Ainda não ajuda... Mas tudo bem... Vamos continuar... O que ainda falta fazer... Para a gente ajustar esse negócio aqui... É vir no Collisions... E dar um Enable Collisions... Ok? Para... Ver as colisões... Acontecerem aqui... No nosso Emission... Vejam... Eu estou com um Radius baixo... Eu posso aumentar... O Radius... É... Se eu aumento... Vou aumentar... Bruscamente... Para a gente ver isso aqui... Vejam o que acontece... É... As colisões são muito fortes... Ok? Vejam... É mais ou menos isso... Os colisores aqui... Significam que você está... Espalhando as bolinhas... De acordo com... Vinte parece pouco... Trinta... Enfim... É mais ou menos por aí... Para você dar um aspecto de... Multidão aqui... Desordenada... Ok? Para finalizar a nossa maluqueza... Ok? O que falta é realmente pegar o nosso Dude... Ok? Vamos lá no nosso Untitled Tree... Que era... Agora eu nem sei dizer... Se é esse mesmo... Control V... Tiro o Expear daqui... E põe o Dude no lugar... Ok? E isto deve garantir... Um monte de gente... E uma dificuldade de cálculo... Porque esta maquininha aqui... É muito pequenininha... Para fazer isso... Ok? Como vocês podem ver... A princípio... Nós temos... A nossa gente toda aqui... Andando... Difícil de ver... Mais difícil ainda... Mais difícil ainda... Vamos escalar este objeto aqui... E está difícil... É... Eu estou com dificuldade de... É... Estou dificu... Estou tendo alguma dificuldade de... Ajustar isto aqui... Porque está tudo muito lento... E... Pelo que eu... Entendo... Não é pela Scale... Com o que... A gente vai trabalhar... Mas vamos fazer o seguinte... Já estourou o meu tempo... Eu vou deixar este material aqui... Para fazer os devidos ajustes... Ok? Por enquanto é isso aí... Nos vemos no próximo vídeo... Isto é um treinamento... Aqui a gente corre da multidão enfurecida... Se você gostou... Não esquece da gente... A gente precisa da sua participação... Para continuar por aqui... Ensino gratuito de tecnologia... Eu abraço essa causa... Abraço você também... Não esquece da gente...